O que será isso? Um pássaro? Um avião? Não, é o super... É moleque! E aí seu dovinho, quero saber pra onde que você vai agora? Navio! Você vai pra onde? Navio! Passear de navio! Sério? Onde que fica o navio? Eita aqui! Você vai de quê? Tóquio! De que que você vai pra lá? Vem! De quê? Vem! De quê? Vem! Vem! Navio, vamos aproveitar que a gente tá aqui já esperando a lua pra descer ali. Olha! Pra gente ir pra estação. Então, bora aproveitar e mandar um beijo pra tia Bibi. Ela sempre acompanha aqui. Tia Bibi! Um beijo! Opa! A tia Bibi cozinhando com a Bibi. Sempre acompanhando nós. E também a tia Márcia. A Márcia Andréia. Márcia Andréia. Márcia Andréia. Um beijo! Eita Márcia Andréia que sempre nos acompanha lá de Belém do Pará. Pois é, então já estamos aqui no estacionamento de casa esperando a lua descer pra gente pegar o trem. 11h40 da manhã do dia 24. Estamos na estação de casa, perto de casa. Daqui lá pra casa é 4 minutos andando. E aí lua, bom dia, boa tarde. Boa tarde. Quatro minutos andando da estação até lá em casa. Aqui é o Monorelo. Monorelo! Vai lá! Que verdade, né? Que verdade! Que verdade! Que verdade, né? Olha o vinho aqui. Muito de vinho. Vinho gigante, hein? Olha! Aquele é aqui, ó. Aquele é aqui, ó. Né, Lu? Tá aí, ó. Aquele é aqui, ó. Aquele é aqui, ó. Aquele é aqui, ó. É, esse aqui é Monorelo. Não sei como é que fala em Brasil Monorelo. É aquele trem que anda... Aquele trem que anda no... No intrigue só. Eu acho que no Brasil tem, cara. Eu não cheguei a ver não, mas eu acho que tem. Cheio de ônibus. Estamos bem no meio de Tóquio, praticamente. Daqui dessa estação onde nós descemos, até a estação de Tóquio, é cinco minutos, mais ou menos. Então, praticamente, estamos dentro de Tóquio. No centrão. Aqui na Bahia, né? Olha lá o barco. Ok. Chegamos... Na... No porto. Olha que bonita essa flor, viu? No porto que se chama Sinconia. Aqui é o porto que é onde a galera fica esperando aí pra entrar no barco. O bagulho aqui é chique, hein? Olha. Ah, tá ali o Sinfonia, ó. Esse navio que vai levar nós. Caraca, o bagulho é chique, hein? Vamos ter que dar as passagens ali pra... Olha, Davi, que você ganha um chapéu de marinheiro, cara. Que da hora! Olha que da hora, filho. Um chapéu aqui de papelão. Que legal. Fala obrigado, Patia. Ela vai colocar pra você. Deixa ela colocar. Agora eu ver como é que ela vai colocar pro neném. Que legal. Toda a paciência do mundo. Paciência oriental. Olha que da hora, Davi. Vai ficar bonito, hein? Olha pra cá, deixa eu tirar foto aqui. Olha pra cá, olha pra cá. Obrigado, né? Fica parado aí, deixa eu tirar foto. Obrigado. 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 O pessoal lá fora tá tirando as fotos. Aqui o pessoal disse que cada um agora são 2h40. Estamos todos esperando aqui o horário pra entrar. Acho que 10 minutos antes que vai poder entrar. Eu vou mostrar aqui aonde que... Aonde que nós estamos. Que foi, criança? Oi. Foi um avião à noite pra ver onde foi o fogo. Então, nós estamos. Aqui é o mapa de choque. Nós estamos bem aqui. Aqui nesse vermelhinho, nesse rosê. Aqui é o que nós estamos. Aí eu acho que o cruze deve dar uma volta por aqui. E já deu 50 minutos. É, mais ou menos. Tem um rodãozinho falando sozinho aqui. O que ele tá falando sozinho, David? Opa, caiu ainda, velho. Daqui a pouco eles já vão chamar a gente pra entrar. E um detalhe é que a maioria das pessoas que vão montar aqui é estrangeiro. Obrigado por assistir aí." É o que ele está trabalhando. Obrigado por assistir. É. Aqui. Ok, vamos finalizar. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. É isso aí? Obrigado. Tchau, obrigado. Caralho, nunca entrou no navio chique assim não? A gente tem que ir aqui. Tchau. Nossa, muito chique esse negócio, não é... O que é que é isso? Nossa, o cafezinho já tá esperando aqui, o piano aqui no meio, não tem nem um guirimbá pra nós tocar aqui, piano Olha a mesa do Conjac, olha a mesa do Da Vinci Pobre é uma coisa, já tá batendo panela aí, né? É louco, se quebrar um negócio desse aí, sabe quanto custa um negócio desse aí? É o Da Vinci, vou ter que trabalhar o único para pagar, tá? E aí, Dona Lua? Como você tá se sentindo? Dó, o que é que você tá sentindo? Foi uma superação deところ, né? É a primeira vez que você viu numa parada, né? Ah... Não, navio... Ah, não... Ah, não... Como é que você tá sentindo? Ó, já chegou o bolo da Vinci, bora comer, Da Vinci Nossa, nunca foi servido assim, parece que... parece que a gente ganhou na loteria, né, Lu? Parece que a gente ganhou na loteria, parece rico, né? Tá rico, né? E o Da Vinci já devorou o bolo dele ali, ai, ainda não, quem devorou fui eu aqui, ó O bolo tá gostoso? Vai ficar um negócio aí? E aí, Da Vinci, tá gostoso do suco? O barco começou a andar agora, agora são 13h05 Começou a andar, já estamos dando uma volta aqui na Bahia de Tóquio, acabou fio, muito né, pra você, né? Nós acabamos de comer e vamos dar uma volta lá em cima agora, e antes de ir lá em cima, Vamos mandar aqui umas lembranças para as pessoas que estavam muito ansiosas para passear conosco. Uma delas é a nossa querida amiga Angélica, que falou que tava até arrumando as balas, né, Lu? A Angélica, que falou que tava muito ansiosas para passear, né? A nossa tia Suzana, né, fio? A tia Suzana falou também que queria passear junto, né? E os nossos outros amigos também. Bem, então vamos nessa aí, um abraço a todos, e espero que vocês curtam o passeio rapidão que nós vamos fazer, que já estamos fazendo, né? Os carrinhos parecem de brinquedos ali em cima da ponte. O que que você falou, Da Vinci? Cocô. Hã? Cocô. Rapaz, você vai querer fazer cocô no navio, é? Vamos lá, levou o Da Vinci para fazer cocô então, Lu, vamos lá. Corre lá, corre lá. Pergunta para a tia aí. Vai ter uma princesa aqui dentro do barco, que eu não sabia, tá achando. Vem cantar. Fala cantar para a tia aqui. Oi. O negócio aqui é chique demais. Vem lá, vamos lá. Bora, Lu, procurar banheiro. Ah, aqui o banheiro, ó. O banheiro aqui, ó. Vamos lá, Davi, aqui no banheiro. A Lu fica esperando aí, vamos lá. Rápido que o neném já tá apertado aqui, rapaz, vamos lá. Ó, a gente não deixa de, a gente não deixa de um barilho, nem no navio, né? Aqui, aqui, onde que é? Olha, cadê? Cadê? Onde é que faz cocô aqui? Caramba, aqui não faz, filho. Tem que procurar onde que faz cocô, aqui não tem. Viu, viu? Cocô, vai, cara. Você, meu cocô. Aqui, 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 aqui. Tem que fechar aqui, fecha, fecha. Vamos subir as escadas da Cinderela ali, boa. Escada da Cinderela, bora. Subiu aí o negócio aqui, olha que escada, rapaz. Olha a Cinderela ali em cima, olha que bacana, olha o naviozinho. Bora, Davi, vamos logo, aqui tem coisa para vendê-lo, aqui é Shopps. Olha, Davi, aqui é Shopps, do jeito que você gosta. Aqui é Shopps, vamos ver o que que tem para vender aqui do Shopps. Ah, de tubarão. Uma pochete de tubarão. Bora lá ver o que que tem. Vamos lá ver o que que tem. Tchau, deixa eu ver. Cara, dá pra me ver que ele tem. Olha os origamis aqui, não tem do Brasil, que sacanagem. Ah tá aqui ó, origami do Brasil, que bacana. Olha a sua, origami do Brasil aqui ó. Que legal. Tem umas canetinhas aqui de japonesa, tem os origami, não tem origami não. Cuidado com a mão do neném. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Galera te dando foto ali com a princesa japonesa. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Depois de estar aqui, eu vou cantar algumas canções. Por favor, gostei. Vamos lá, vamos lá. A japinha aqui vai falar inglês. Chico. Super legal. Super legal, eu gosto. Uau. Uau. Olha que legal. Vamos lá, vamos subir mais um degrau aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Bacana aqui. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. E aí, São Da Vinci. Ônibus aquático, filho. Olha que legal. Olha que legal, Da Vinci. Tem um ônibus aquático ali, ó. Que da hora. Olha que bacana. É, né? É, né? É, né? Maravilhoso, uma tardinha gostosa. E agora já se passaram meia hora do tempo. E... Falta mais 20 minutos e acabou. Vai dar a volta agora aqui onde a gente tá. Aí acabou o passeio. Mas foi bem legal. Tava gostoso. O bolo tava gostoso. Cafézinho. Né, Da Vinci? Então... Belezita. É isso aí então, galera. Esse passeio aqui, na verdade, é voltado muito para turistas. Que querem conhecer a Bahia de Tóquio. Aí é muito... É muito... É... Indicado. Olha lá o barquinho. Olha o barquinho, filho. Olha o barquinho que tá ali, olha. E aí, Da Vinci, aqui é uma salinha especial para nós, olha. Pode sentar ali, olha. Ficar de boa no sofá de ouro. É a cadeira do neném de ouro, olha. Olha. A cadeira do neném de ouro. Legal. Olha o barco já tá dando a volta aí. E aqui também tem o plano de... De refeição. Se você quiser fazer o almoço aqui, você paga aí. Aqui é o outro salão. É o outro salão dos... dos... é... turistas que vêm de... vêm de excursão. Pequeno, né, Luque, né? Pequeno, né? Agora a gente descobriu porque que esse barco faz o... a trilha do amor. Eles falam aqui, olha. Atolai. É porque ele sai daqui, olha, da onde a gente põe ali do corpo. E ele faz esse curso que é o formato de coração. E agora a gente tá montando. aqui, olha. Fala que é o... a linha do amor. Então esse aqui é muito voltado para os namorados. Né, Luque? Ah, não vou dormir. Oi? Ah, é esse, né? Então, o barco que nós estamos é esse aqui, olha. Esse aí, né? É esse, né? É... E aí, Luazinha, chegamos no porto de volta, né? Acabou. Agora são três e cinquenta certinho. Estão colocando ali a rampa. Parece que é para descer do avião o negócio. Para o avião. Vai ali os funcionários colocar comida. Descer os pratos sujos. É igual sistema de avião mesmo. Então, galera, vamos ficando por aqui. O passeio do barco foi legal e a gente vai agora comer um cara indiano, ok? Vamos falar para a galera que a gente vai comer um cara indiano. A gente vai comer um cara indiano agora. Um cara indiano. Opa, vamos lá. Ok, vamos pegar o monoreiro agora para ir na estação vizinha para ir comer o nosso Um cara indiano que ganhamos aquele tiquete que vocês viram. Lua, qual que é a estação que a gente vai agora? Sete? Duas estações daqui, né? Para o Tatsune, né? Está com sono da vente, né? Tem certeza? Seu da vente dormiu para variar, né? Deu uma dormida básica. Começou agora e agora são cinco horas. Deixa eu ver agora. São quatro e meia quase. Vamos lá, Lua. Vamos passear um pouquinho enquanto dá o tempo para a gente ir comer. Cinco horas que vai começar lá o restaurante. Nossa, nós estamos bem sem calma aqui. Nós, particularmente, não gostamos de cidades grandes. Estamos interiorando. Passear na cidade de vez em quando não faz mal nenhum. Bom, bom dia. Olha que bacana, Niro. Aqui a gente tem a estátua da Liberdade. Aqui é uma pracinha muito boa para se namorar. Só que aqui quando for verão deve ser uma quentura que ninguém aguenta aqui, olha. É bem legal. Bem largo. E a maioria das pessoas que estão passando por aqui é tudo estrangeiro. O detalhe é que parece que a gente está em pleno sábado e feriado parecido. Porque tem muita gente e a gente está em plena quinta-feira. Olha só de gente aí. Olha só. Vamos lá, Luzinho. Ela está tirando foto aí. O pessoal tira foto. Só estrangeiro. Realmente parece que a gente está no estrangeiro. Pessoal aqui tirando foto da estátua da Liberdade como se estivesse no Cristo Redentor. Legal, hein? Tem um pracinho aqui embaixo. Onde dá para passear também. A menina está chorando aí a estrangeiro também. A Lua está aqui apreciando aqueles prédios ali. Muito louco esses prédios. A gente estava pensando aqui o que seria aquela bola no meio ali. Com certeza ela está virada para a Bahia. Deve ser restaurante. E não, Lua? Restaurante, né? Eu não sei, mas... Nós achamos que é restaurante. Se nós tivéssemos tempo a gente iria subir ali só para ver o que é o negócio lá. 15h para as 5h. Já vai abrir o restaurante. Vamos entrar então. Fica nesse prédio. Aqui o aqua city. Fica lá dentro. Vamos lá. Vem. 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 Põe. Um. Que legal, hein? Vem. Deve ficar por aqui. Vamos perguntar para a informação aqui. Minha galera perguntando para a informação. Rodona, você sabe dizer onde fica o restaurante vegetariano aqui dentro da parada? Ô tia, responde aí, tia. Ô tia, não fala, tá falando no chinês aqui, eu não entendo. Fala em português, tia. Ih, essa tia não tá com nada, hein. Ô tia, tem que rapar os pelos, tá cheio de pelos aí. Ô tia. Fala a sério, hein tia. Fala em português agora, tia. Ah, sim, agora sim. A nome dela é Junco. Qual que é a tua aí, Junco? Vamos lá mexer no computador virtual aqui. Um computador que não tem computador, mas dá pra mexer no mouse aqui. Olha que legal. Olha que legal. Coloca o dedo assim e o mouse aqui, ó. Ah, olha que legal. Falta três pra cima. Chegamos. Olha que legal. 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 Mostra pra nós aí o que a gente vai comer Lua. O que é isso aí Lua? Pão. Pão. Pão com queijo. Uau. Deixa eu ver esse pão com queijo. Uau. É uma pizza indiana praticamente. Esse aqui é um curry com feijão. 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 Pão com feijão. Uau. Olha o prato verde. Uau. Que da hora da gente. Olha que legal. Haha. Tá quente né? Vamos ficando por aqui. Comemos. Tá bom a Lua tá rapando o prato ali porque sabe como que é né? É agradeço a todos que nos acompanharam e a todos que estavam ansiosos pelo passeio. É. Muita gratidão pelo carinho de vocês. Vamos embora pra casa. Obrigado a todos. Fiquem com Deus. Achá. Tchau. Tchau.